Fatal Frame Quando alguém me pergunta qual é o meu jogo de terror favorito, eu fico tentado em responder o primeiro Resident Evil da Capcom ou Silent Hill da Konami. Mas quando eu penso em um jogo que realmente me deixou mais tenso do que eu gostaria de admitir, minha resposta só pode ser uma. Fatal Frame Fatal Frame é um jogo de 2001 produzido pela Tecmo, hoje conhecida como Koei Tecmo e cuja proprietária é a Nintendo. Foi lançado para o Playstation 2 e Xbox clássico claramente pegando carona no sucesso de outros jogos de terror da época, como Resident Evil e Silent Hill. O que faz Fatal Frame diferente dos demais é a ambientação baseada inteiramente no folclore e mitologias japonesas. O mundo espiritual é real, esse é o ponto de partida de Fatal Frame. Qualquer pessoa quando morre vai para o mundo dos espíritos, e dependendo de como isso ocorreu, podem ficar vagando por aí sem destino, ou tornaste uma entidade maligna que vai tocar o terror em qualquer lugar que tenha ocorrido eventos terríveis e traumáticos. Fatal Frame é muito mais adulto e aborda temas muito mais sérios que os jogos concorrentes. Estou falando de coisas como sacrifícios humanos, rituais bizarríssimos e esse tipo de coisa. Qualquer atividade que deixe um rato de dor e sofrimento é motivo para os espíritos permanecerem vagando pelo mundo terreno e tocar o terror em busca da vingança contra os vivos, justificadamente ou não. Vilas, florestas, templos, mansões abandonadas, os cenários de Fatal Frame são sempre nessa pegada bem sombria. É como se você jogasse dentro de um filme de terror japonês como The Ring ou O Grito. E como combater tanta malevolência? Fatal Frame não usa armas tradicionais, mas uma mecânica bem diferente que é característica do jogo. Por volta do ano de 1800, um ocultista chamado Dr. Kuniriko inventou um objeto chamado câmera obscura, que é uma câmera fotográfica capaz de interagir com o mundo espiritual. Através de filmes fotográficos especiais, a câmera obscura consegue capturar o que o olho nu não vê, e até atacar espíritos mal intencionados. Se você nasceu no mundo da fotografia digital, pode estar se perguntando o que são filmes fotográficos. E eu te digo que são películas sensíveis à luz que registram as imagens. Além da câmera obscura, você tem em seu arsenal a providencial lanterna, essencial para te guiar na quase constante escuridão do jogo. Existe uma boa variedade de filmes fotográficos e acessórios para equipar a câmera obscura, mas como todo jogo de sobrevivência, os recursos são limitados, então tem que usar com inteligência. Boa parte dos sustos ficou por conta das aparições repentinas durante os combates, que são todos feitos através das lentes da câmera obscura com um sistema de mira. Já tensão aumenta quando o sensor da câmera detecta a presença de um espírito na área, mas ele não está aparente, e assim você tem que investigar minuciosamente até achar o sem-vergonha. Apesar da mecânica diferente, o gameplay não é muito diferente de outros jogos de terror, envolve explorar o mapa, resolver quebra-cabeças, derrotar um espírito-chave e abrir a próxima área, e assim por diante. Fatal Frame é terror mesmo, cheio de temas adultos como fanatismo religioso, sacrifícios humanos e rituais. É sempre sombrio, cheio de corredores escuros e muitos sustos. Fatal Frame não é uma franquia que faz tanto sucesso comercialmente quanto as concorrentes. Parte disso é porque os jogos carregam uma temática muito japonesa e bem mais pesada do que se vê em jogos como Resident Evil, por exemplo. Mas se você curte jogos de terror e ainda não conhece, Fatal Frame é obrigatório você dar uma chance para esse jogo. Fatal Frame é uma experiência verdadeiramente aterrorizante. Tem vídeos toda terça, quinta e sábado. Se curtiu, deixa o like e comenta aí o que achou de Fatal Frame. Se quiser saber muito mais sobre videogame, me siga no Instagram, no Apetstart Oficial. Isso é o Apetstart é o canal de videogames sem vergonha. Tchau!